Então, estamos aqui novamente na casa do Alex Gás e a gente está com ele aqui presente agora e queremos saber somente o que aconteceu, qual que é o procedimento, quanto tempo a recuperação e quanto tempo você pretende voltar aos gramados? São seis semanas de recuperação e só no mesmo ano que eu vou voltar. E quanto ao seu sonho que seria ser convocado da seleção brasileira, já que você iria ser um dos candidatos a ser convocado pelo Tite e agora com essa contusão, o que você tem a dizer sobre isso? Muito triste, né, Leio? Já tem que estar parado aí, tem que jogar agora sem mais de um jogo, mas é isso aí, bora para frente. Mas segundo as redes sociais, segundo as imprensas, você tem ainda chance, por várias equipes grandes do futebol mundial e o Tite ainda disse que você tem chance que depois da sua recuperação você ainda tem um tempo de treinamento, até a Copa do Mundo, qual que é o seu sonho? O meu sonho é jogar no Brasil de novo.